Santiago do Chile tem muitos parques e um dos mais lindos é o Parque das Esculturas. E por incrível que pareça, muitos não visitam, mesmo estando do lado do Barrio Bela Vista e do Shopping Costanera Center. A entrada do parque fica cruzando o rio Mapocho pela avenida Pedro de Valdívia Norte. Então vou te mostrar o que tem e te garanto que você vai tirar fotos lindas. Vou te dar uma super dica. Eu recomendo alugar uma bicicleta para percorrer os parques. Tem muitas ciclovias e realmente os parques estão muito lindos. Bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. no serata, até a próxima. Tchau, tchau.